Tem reggae não, hoje quarta-feira na rua, tá doida, hein? Todo dia tem reggae, é só marcar o esquema. Que esquema? Esquema. Chino, tu é casada, mulher. Sou casada, mas não sou capada. Sinto muito pelo minha beleza. Chino, mas hoje não tem esquema, mulher, hoje é quarta. Esquema é bebê, namorar. Hã, o que mais? Fazer o tudo que a pessoa precisa. Ó, onde vai ter um de frente com Chino e Babuzinha, barbado, viu? Aguarda. E eu quero ficar linda, por meus boys. Você vai ficar linda pra responder as perguntas mais tarde. Então, eu vou brincando. O povo vai mandar as perguntas na hora, eu vou postar aqui pra vocês mandarem as perguntas. Como é? Por favor, por favor. Por quê? Por quê? Por que? Por favor, por favor. Que diabo é isso, manha? Medição de quê? Aí, tá medindo já agora com o cabo da vassoura aí. Eita linha torta da gota, menino. Agora eu não sei qual linha vai seguir, né, filha? Porque as duas estão tortas. Olha, menino. Ou nada a ver. Como é? Tudo ótimo, linda. E você? Tô vendo. Vem pra onde assim, belíssima. Minha filha do céu. Parece que não cai fora, Chino. Chino, deu alisou o plástico no cabelo. Tá cuidando do cabelo? Tá lavando, tá hidratando? E tem quantos dias você lava esse cabelo, Chino? Pelo amor de Deus. Eita peste, Chino, minha filha. Você passa aquela hidratação bapho, viu? Gente, tô aqui na frente de casa escritando o meu sonho de Amaro Batista. Tava assistindo os instruis do Laís aqui agora, Laís Oliveira. Saudade já dela, viu? Mas, em breve, ainda não sei datas, ela vai estar aqui de novo. Laís Oliveira, vou deixar uma chitada dela aqui. Laís vem de novo aqui pra casa pra gente ir arrasar, né, Chino? Lacrar mesmo. Laís, a gente lhe espera aqui, viu, amiga? E, gente, quem não conhece Laís ainda, vai no Insta dela. Segue ela. Ela faz um monte de história de babado. Faz postagem no filme também. É babado de confusão, é. Ai, meu Deus, tô aqui em casa, gente. Ai, que sensação maravilhosa. Ai, como é bom estar em casa. Gente, eu acho que não tem lugar melhor, coisa melhor do mundo que você estar em casa. Tá em casa é vida, gente. Tá em casa é bom demais. Cagar no seu banheiro, receber seus amigos em casa. Ai, botar o rabo pra cima, ficar dormindo até a hora que você quiser. Fazer o que você quiser, lavar um prato se você quiser. Vixe, é bom demais estar em casa. Sem contar na energia que você tem quando você tá em casa. É outra energia, outra vibe. Quer dizer, que esse estilo agora eu só tô cagando em casa, né, no banheiro, né? Que agora tem banheiro em casa, banheiro novo, privado, tudo mais. Mas eu tô com o seu lado mesmo, é de dar uma cagada no mato. Desci lá embaixo, naquela catinha, dar uma boa cagada. Levar uma carreira do dono, do dono do pasto. Quer dizer, quem toma a carreira dos outros, é gente que caga no pasto dos outros. Se me der uma carreira, eu dou também. Como é que você dá outra carreira, você tá errada, China? Oxe, eu dou, eu cago o barco. Ah, bom, tá agredindo o ambiente dos outros, mas menino. Que audácia da gota, viu, Fia? Osadíssima você, se me der, eu dou também, ô mulher. Mas de outro jeito, sabe, né, pra não explicar o nome. Ô, Fia, uma vez eu tava cagando no pasto da escola. Escuta essa. O banheiro da escola, eu odiava ir no banheiro do colégio, porque os meninos ficavam aguardando a gente ir pro banheiro, pra trancar a porta, pra deixar a gente trancada. Aí eu nunca ia ir pro banheiro, eu tava com toda a barriga. Porque eu tinha um almoço na merenda do colégio. Fui cagar no mato que tinha na frente do colégio. Ô, Fia, cheguei lá, tá aí o bem do meu. Quando pensa que não, eu só escuto o homem. Tá bonito, né? Eu, menina do céu, a minha macrinha sai doida de pé da cor, que nem um culo em pênis. Eu tô vetada. Essa é a peça, o que eu tô falando depois. Quem disse que eu entrei mais na sala de aula? Me bolha pra casa, Fia. Sim, mas é bom demais estar em casa, gente. Ai, você pode estar mal, 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 péssimo, assim, o que for. Se você estiver em casa, você tá ótimo. E eu mesmo sou assim. Às vezes, quando eu tô viajando, que me dá um negócio de tal, que eu fico cheio de coisa, quando eu tô em casa, eu tô em outra vibe. Como é? Quando tu vai pra algum lugar, e tu chega, no caso é uma festa, aí tu vai. Aí quando chega lá, dá aquela dor de barriga pra pessoa querer cagar. Tem o quê? Me dá uma raiva, dá desgrama disso aí. Dá desgrama. Xe, meu filho, tu tá a cara de Wolverine. Olha pra cá. Olha pra cá. Menina do céu. Não, meu filho, Wolverine não é feio, não, ainda. Não, é, meu filho, é, que skopkiá da peste. Pronto, não descabele. Eu não tô falando nada, não, Wolverine. Eu fiz, olha. O que é isso, manha? É pra pé Tem que estirar É pra ficar estirada, não é pra ficar estirada Então aguenta o corpo Imagina, mulher, vai ser mal Deus é mais, não Porque da última vez que eu fui pra Serrinha, né A gente ia gravar vídeo, ia fazer isso, ia fazer aquilo E acabou que não deu tempo de fazer nada Porque eu fiquei só 4 dias E acabou que não deu tempo Mas dessa vez eu vou pra ficar uma semana, viu Se prepara, vai ser babado Gente, vocês sabem que o Instagram Tá bugando todo mundo agora, né Boicotando, ah, beijando aqui Por aqui já, deu um livro Mas é o seguinte, gente Eu postei uma foto nova no feed agora, viu Vão lá me valorizar Tô me achando pouco valorizado A uso, vi-se pouco amada Lá na foto Não é por nada não Mas eu tô me sentindo assim Uma saladinha de quebradinha de boassa Toda a vida, né Faz a cara de mãe Faz a cara de mãe É de poucos amores, viu Oxi Que bico é esse, mãe Temos o que hoje pro almoço, mãe? Oi Gente, é o seguinte Vocês viram que eu filmei aqui dentro de casa E tal, a sala Eu não sei se vocês notaram uma coisa Se vocês perceberam Que eu falei aqui Foi ontem, foi assim de ontem Que eu ia mostrar Mas aí eu só Pude mostrar hoje Mas já apareceu de relanças aqui no meu Então eu vou mostrar a vocês aqui agora O que foi, né O que foi que eu ia mostrar Gente Olha o bapho Vocês estão preparados? Tchau É só uma parte Ainda não está completo Meu Deus do céu Casas Bahia Que casa de novela, meu pai Amei, gente Eu tô apaixonada pelo meu sofá Tô pensando em nem dormir mais na minha cama Vou ficar até agora Pro resto da vida Perfeição É o sofá de novela Direto do escritório de cacau Pra minha sala, gente Passada Amei Casas Bahia Gente, não foi só o sofá que veio, não Viu? Veio essa mesinha de centro linda Que eu me apaixonei lá, ó Tem uma gaveta que ela é muito perfeita E veio também essa almofada aqui, ó Linda, que eu adorei Então é isso, gente E deixa eu falar Eu sei que vocês vão perguntar O que foi que eu fiz com o outro sofá e tal O outro sofá Como na casa de Cristina é uma amiga minha Que eu sempre vou Às vezes ela aparece aqui nos meus stories Eu dei pra Cristina aquele outro sofá Que é novo também Porque na verdade Quando a Casas Bahia disse que ia me dar um presente e tal Que falou que ia no sofá Eu pensei em dar Esse é a Cristina O novo que veio Só que o que acontece A casa de Cristina não ia caber Não ia nem entrar na verdade Porque a porta da casa de Cristina é mais estreita Aí eu fiquei com Aí eu fiquei com isso Que chegou da Casas Bahia E levei o outro pra ela Pra Cristina Que era novo também Que assim que eu me mudei Ele veio Aqui pra Casas Nova É novinho Tem o mesmo tempo de mudança Tem o que? Acho que uns dois meses de uso Dois meses que eu me mudei Tava novinho Aí eu mandei pra Cristina Aí ela ficou numa felicidade, gente Uma felicidade Quando eu levei o sofá Que ela nem esperava Quando eu cheguei lá Com o sofá no carro Com os meninos Cristina Pra você, bonita Ela é morta Na grande séfia Olha o barro, gente Que chegou pra mim aqui, ó Doritos Eita Arrasou, gente Olha, meu Fazendo recebida Doritos Eu tô jogada Deixa eu puxar Aqui Menino O que foi que chegou? Olha Eita Morta Sabor Calou Os dois Morta, gente Olha E aí, beleza? Se liga nessa novidade Doritos Ixi Não sei se o nome é aqui Mas é babado Amei Obrigado, Doritos Gente, agora sim Eu ainda não estou me dando Com esse belo sofá Na minha sala Gente, olha que perfeição Casas Bahia Um sofá Casa de novela mesmo E outra, gente Não só tem sofá, não, viu? Tem outros produtos Os preços maravilhosos Oi, povo Gente É o seguinte Neste estante Vai começar o de frente com China Vai ser um bapho China vai se produzir toda, né, amiga? Vai responder as perguntas de vocês As curiosidades Tudo sobre China De uma forma que você nunca viu Né, não, Edna? Sim Arrasou, amiga Toda na prata Menina Antes de eu começar o de frente com China de hoje Eu vou mostrar aqui a vocês Umas coisas Umas T-shirts maravilhosas Que eu recebi hoje Aqui da Don't Choice Que são lindas E tem uma frase maravilhosa Que vocês vão se identificar Real Sué Gente, olha essas t-shirts maravilhosas Que eu acabei de receber Da Don't Choice Com escrito ranço Ali na frente, ó Quando você tem um ranço Daquela pessoa São lindas, não são, gente? Então, ela tá disponível no site Da Don't Choice Que eu vou deixar aqui pra vocês E são lindas, gente Envia pro Brasil inteiro A Don't Choice O site é super de confiança Eles entregam Agora sim Se atrasar um pouquinho A entrega Não fiquem preocupados Porque vai chegar Porque às vezes atrasa um pouco Mas é normal, gente, tá? São lindas Então, se você gostou, gente Das t-shirts Dessas blusazinhas Lindas Com o nome escrito ranço Aqui na frente, ó Arrasta aqui pra cima Já entra no site Tem outras frases também Não só tem ranço Tá? Você pode até escolher na sua O site é de confiança Eu já divulguei aqui Outras vezes A Don't Choice É muito bacana Gente, outra coisa Lá no site da Don't Choice Não só tem t-shirts Não, essas blusas, viu? Tem outros produtos também Eu acho que vocês vão gostar bastante E a loja tá toda em liquidação Mas é só hoje Então arrasta aqui pra cima Entra no site da Don't Choice Escolhe o que você gostou Já faz seu pedido